Olá sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal primeiro vídeo do ano de 2022 antes de mais nada gostaria de vir desejar coisas boas a todos vocês que me seguem que o ano de vocês seja abençoado e repleto de muita saúde amor e paz e dito isso bora bater a nossa meta de 500 likes para começar o ano bem sem mais delongas vamos ao vídeo cobiçado pelo Corinthians o atacante Edinson Cavani começa 2022 podendo assinar um pré-contrato com qualquer time Uruguai tem vínculo com o Manchester United da Inglaterra até o fim de junho caso firme um pré-contrato a partir deste sábado Cavani poderá se transferir em julho sem custo de direito econômico para o clube que contratá-lo também não está descartado uma saída antecipada do Manchester United para isso porém é preciso um acordo com o clube inglês que pode envolver o pagamento de compensação financeira o jogador completará 35 anos em fevereiro e aparece na mídia europeia como alvo de alguns gigantes do continente como Barcelona e Juventus prejudicado por uma lesão Cavani jogou pouco nessa temporada foram 13 partidas de dois gols o último deles foi na segunda-feira no empate com o Carvalho Kesto quando ele entrou no segundo tempo na última quinta Uruguai foi titular mas passou em branco na vitória sobre o Berlin o Corinthians vê Cavani como um sonho difícil mas não impossível e acompanha a situação dele de perto o Timão já teve uma primeira conversa com o empresário irmão do centro-avante Walter Guglielmann mas ainda não discutiu valores de uma eventual transferência o Timão João está disposto a abrir os cofres e gastar quase 20 milhões anuais com o Uruguai entre salários encargos e bônus a direção entende que o retorno oferecido para o centro-avante deste nível justifica tal investimento que poderia ser recuperado com acordos comerciais maior engajamento da torcida e ciente de que Cavani ainda tem mercado no exterior e a desvalorização do Real dificulta a concorrência o Corinthians busca alternativas o nome que foi oferecido entrou no radar alvinegro é o de Diego Costa o centro-avante avisou o Atlético Mineiro que deseja sair mas o Timão não quer fazer nenhum investimento para tê-lo e só irá avançar na negociação se o atleta conseguir a rescisão contratual no momento Jô é o único centro-avante à disposição do técnico Silvinho